E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal BZERO, mais uma da série Grandes Jogos dos Anos 90 e hoje com o grande jogo entre Inglaterra e Camarões. Quem não se lembra desse grande jogo, esse grande confronto pelas quartas de final da Copa de 90 da Itália? Camarões surpreendendo o mundo todo, chegando muito próximo e quase conseguindo aí ser o primeiro africano a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo. Enfrentando uma Inglaterra que jogou bem também, jogou muito bem aí a Copa de 90 terminando em quarto lugar, surpreendendo um pouco aos críticos, já que ele tinha vindo de uma Euro muito ruim. Uma Copa de 86 ali eliminada pela Argentina, ficando ali pelas quartas de final. Então mais uma vez a sombra das quartas de final para a Inglaterra chegando e a Inglaterra mandou bem, mandou até bem. Vamos dar uma arrumadinha aqui só para eu voltar nos esquemas para vocês. Vamos já dar aqui as escalações, como vocês já estão acostumados, já não se esquece de se inscrever, dar aquele like e comentar aqui qual outro jogo você gostaria que a gente fizesse aqui. Lembrando que a gente tem a nossa playlist aí com todos os jogos que a gente fez até aqui. E estamos indo muito bem, não vou dar spoiler, mas tivemos bastante jogos interessantes. Bom, a Inglaterra veio a campo com Shilton, Walker, Wright e Butcher, formando ali a zaga. No meio de campo com Platt, Gaza, Gascoigne, Parker, Piercy. E o trio de ataque com Waddle, Barnes e Lineker, que foi o artilheiro da Inglaterra. O artilheiro há muito tempo da Inglaterra. Na Inglaterra jogando num 3-4-3. Três zagueiros sempre foi a tônica dessa Copa do Mundo. A maioria das seleções jogaram com três zagueiros, inclusive o Brasil, do Sebastião Lazzarone. Camarões veio a campo com o lendário Nikono. E aí a zaga, composta por Massinghi, Kundeta, Tau e Bewe. No meio, Lili, Mabuang, Kessak, Makanaik, Mfede, Rogemila e Omambiiki. Omambiiki é aí que fez o primeiro gol da Copa de 90 naquele frango do Pompido. E aí que acabou indo pra um tempo chuvoso aqui, não teve chuva aquele dia, né? Só voltar aqui. Vamos colocar aqui um tempo mais abertinho, que vai ficar mais fácil pra gente aqui. Eu vou deixar, obviamente, na descrição do vídeo aqui, como você faz o download dessa Copa de 90, tá? Vamos colocar aqui algo mais fine. E aqui, o céu limpo, sem nenhum problema, vai ficar mais fácil agora. Bom, vocês estão vendo aí que esse é um patch feito aqui pelo nosso canal, com a ajuda de vários editores, né? Um abraço a todos eles que nos contribuíram bastante aí pra chegar a esse sucesso que é essa Copa de 90. A Copa de 90 foi interessante pra Camarões, porque Camarões, ela foi uma seleção que surpreendeu em todos os jogos. Todos os jogos que Camarões fez, foi um sucesso à parte. Estreia contra a Argentina, ninguém dava nada, venceu por 1x0, um gol esquisito com o Omambiiki, com bastante violência, né? Camarões, com bastante pancada, dois expulsos, quebraram o Caride e tudo mais. Depois enfrentou a Romena, daquela geração Romena, hein? Final dos anos 80, muito forte com o Raji, Lakatos, venceu, venceu bem. Depois foi enfrentar a União Soviética, que estava praticamente eliminada e perdeu de goleada, né? Perdeu de 4x0 ali pra União Soviética, que se despediu, foi o último jogo da União Soviética numa Copa do Mundo. E aí, oitava de final contra uma Colômbia. Colômbia alegre, aquele futebol alegre, colorido, de Camarões. E Colômbia com o Camarões vencendo, com aquele gol histórico que o Higuita tentou driblar, o digníssimo Roger Milá, né? Então, foi com essas credenciais que chegou o Camarões pra enfrentar uma Inglaterra. Uma Inglaterra que veio de um grupo difícil, com a Holanda, que era a atual campeã europeia. Com o Egito e Irlanda, historicamente jogos mais complicados contra a Irlanda, que já pertenceu ao Reino Unido até a década de 20. E se desagrou a melhor colocada do seu grupo, enfrentou a Bélgica nas oitavas e fez o gol no finalzinho. Não deu pro coitado do Prodome. Um abraço pro Renan, hein? Que é fã do nosso digníssimo Prodome. E aí sim, chega a Inglaterra pra enfrentar Camarões. Inglaterra que venceu esse jogo aqui, na vida real, por 3x2. O jogo por muitos pênaltis, né? Está aquele por Lineker. É um jogo que Camarões fez bastante frente com a Inglaterra. Poucas pessoas esperavam que Camarões ia conseguir manter o ritmo e manteve. Com questões de circunstâncias, foi eliminado. Inglaterra seguiu em frente, perdeu pra Alemanha Ocidental nos pênaltis. Depois perdeu na disputa do 3º e 4º lugar pra Anfitriã Itália e terminou em 4º lugar. Depois, a seleção africana, a única, né? Que chegou em semifinal até hoje e continua sendo aí Marrocos, agora em 2022, no Qatar. Foi a primeira e única seleção africana a chegar numa semifinal de Copa do Mundo, né? Depois de Camarões, outro que ficou muito próximo foi Senegal, cara. Senegal esteve muito próximo, perdeu ali pra Turquia e não conseguiu em 2002 chegar à semifinal. Poderia ter enfrentado o Brasil, aliás. Aqui estamos vendo já um jogo mais físico de Camarões contra uma Inglaterra. Se a Inglaterra aí consegue sucumbir a gente, a gente consegue fazer de frente com a Inglaterra e fazer com que Camarões chegue a uma semifinal. Ih! Ih! Ah, não, tá lá no Icono. Tirando, filho. Uma boa, no Icono. Libi. Uh! Foi errado, hein? Infelizmente. Eu não gosto muito dessa tática de Camarões, mas foi o que foi jogado, né? Uh! Boa bola, hein? Uh, rapaz! Cruzou, quase chegou ali pro Holambique. Mas afastou bem ali a zaga inglesa. Até naquela tática, né? Kick and Run, né? Como sempre. O que deu certo, né? Muitos gols, um finalzinho de partidas, né? Empate com a Holanda, depois vitória daquele jeito contra o Egito, contra a Bélgica. O choro do Gaza, depois que a gente teve aí, muito chateado contra a Alemanha Ocidental. O Gaza foi um dos símbolos dessa agitação do começo dos anos 90 aí da Inglaterra. O Gaza, aliás, fez um golaço naquela Euro de 96, hein? Lembra? Aliás, eu podia trazer alguma coisa da Euro de 96, né? Qual jogo será que eu posso trazer? Olha, a mão de Ike, fechou, limpou, não bateu. Puta, roubei bem ali a zaga inglesa. Isso aqui, gente, tem tudo pra ser um jogo bem travadinho, viu? A Inglaterra não deixa jogar muito. O Camarões é bem físico. Ih, garoto. Olha, não tem muito espaço pra contra-ataque. Não dá pro Rogério Milá, né? O jogador mais velho a fazer gols em Copa do Mundo. Belo passo. O caminho vai ser aqui. Acho que aqui que é o caminho, hein? Agora, mano, deu uma boa no laço. No laço de Camarões. É um feio. Belo gol, hein? Belo gol, belo drible aqui. Contou com essa folha aqui da zaga e chutou bonita. Tá fazendo curva sem chances pra Shilton. É, meu filho. Ó, que bela curva, hein? Que maravilha. 1x0 pra Camarões. Bomb Rick. Oh, já deixei um. É, agora pra fazer mais um de novo. Vou por Shilton, cara. Nakanai. Tô gostando. Agora eu comecei a acreditar mais. Falei pra vocês que aqui era o esquema? Olha lá. Todeu o calcanhar, o cara tirou na hora. Opa! Já chegou rasgando ali o Gaza. Confronta, hein? Gaza vs Milá. Estamos aí chegando aos 37. Tá pra terminar o primeiro tempo. Até agora não vi, não vi no cono ainda direito, hein? O Gascogne de novo. Ah, agora é minha vez, Gaza. Dá o carrinho ruim. Levei o rolinho. Levei um dri... Ih! Será? Não, vim porra. Sai com o goleiro, filho. Mas ia ser o goleiro do Gaza, hein? Não, vim porra. Vim porra. Vamos com o Mambique. Vamos lá por cima, com o Romi. Tem um gol aqui embaixo na bola. Vai acabar o primeiro tempo com 1x0. Belíssimo gol de Camarões, viu? Esqueci que o Mambique não é canhão. Até termina o primeiro tempo. 1x0 pra nós. Tá bom, hein? Tá bom. Esperava mais a Inglaterra, confesso. Lembrando sempre que temos um level mais hard, hein? Bem chorado, hein? Porque eu estou jogando facinho que não tem nada fácil aqui, não. Três chutes a gol contra um. Jogo bem trucado, como eu disse pra vocês. Estádio São Paulo. Estádio Diego Armando Maradona. Um dos estádios mais bonitos aqui nesse patch. Um dos poucos estádios que estão em Full HD. Um abraço pessoal do World Stadium, que faz estádios incríveis aqui. Fez esse agora da Copa de 90, que é uma belezura. Olha o Beek tentou chutar. Não, já tinha dado o passe já, que droga. Olha lá, sabia que ela ganhadinha, mas aí o Wright chegou bem aí na costada da zaga. O que é verdade? O Gascoigne não está no Diz demais, cara. O capitalismo não está dando sorte. Ô, juizão. Acho que cara o velho ali, pô. Tem um cartãozinho? Não, você vai trocar ideia? Beleza, desculpa. O gol nas costas, hein, do Percebeu. Já com 10 minutos nesse segundo tempo, segue 1 a 0 para Camarões. Não, é para pauta. Não tem pedido. Girou bem. E agora, hein. Contratar. Agora é no Fedor, ator de gol. Chuveirinho lá na área, né. Puta, ia passar por mim lá, cara. Ah, não foi no velho não, foi no Bambiê, que é porrada. E aí lascou, hein. É, vamos ter que substituir ele já já. Caralho, meu cruzamento, afastou bem a zaga. O cruzamento, afastou bem. Vai, meu filho, daí mesmo não dá. É, eu vou ter que tirar aqui o digníssimo Bambiík. Ah, apagar o jogo, aquele jogo, né. Nessa posição, acredite se quiser. Vixe, o Packer, o Lineker, ele é muito perigoso. Lineker de novo. Tocar é forte. O juiz do quê? Pergimento? Muito bem, juizão, muito obrigado. E aí realmente vai sair aí se arrastando o Bambiík. Olha a plaquinha aqui bonitinha que ficou. As placas mais... O retrô, né. Um abraço pessoal do Foro Retro. Um saludo a Pato Lucas de Xochio. Tremendo crack. Delas ediciones de PC. E de... Apagar, olha aí. Cara, eu fiquei falando do Nikon no primeiro tempo. Até agora eu não vi o tilt, hein, no segundo tempo. Fiz aquele gol marotinho, mais nada. Até agora é aquela chance, hein. Se eu encontro lá o homem, lá a cabeceada. Eu tô pegando essa segunda bola, mano. Eu não tô tendo domínio, cara. O Waldo. Obrigado, Waldo, pela bola. Uh, me driblou. Nasco, menino. Afastou bem. Isso aí, senso. Só no dois. Toquinha, voe. Nossa. Ah, isso que ia falar, pô. Não dá pra triplô daqui, não. Então... Pressão, hein. Trinta minutos, se vê no tempo. A cabeçada passa a rastra. Pando do BB. Ó. Se vai no bolso aí não, hein, xiu. Mas tá bom, gente. Ó, o Barns. Ainda com o Stoin. Muito drible com a cação. Boa, meu garoto. Ah, giz. O que que é isso? Trinta e cinco minutos. Aí, camarões perto da Stoin, hein. Se empatar, vamos... Jogação e pênaltis, né. Ó, deixei uma voadora ali de grátis. Pra largar a mão desse besta. Agora, contra-ataque. É aquele contra-ataque. Aquele marotinho. Pode virar contra dois. Não, meu cara, pro outro cara. Nossa. Hum, lá vem o Barns. Não. Tem que se segurar. Como diz o galvão, tem que furar a bola. Boa bola, hein. Boa de chão. Não pode deixar girar. Basta, gente. Tá no finalzinho, pelo amor de Deus. Que dinã. Que dito. Boa, né. Acabou. O Nikon não vai dar uma aqui agora de guita, não, né. Acabou, juiz. Vamos. O Nikon não vai dar uma aqui agora de guita, não vai dar uma aqui. Puta, tentei cruzar pro Rogério Milar. E acabou. Terminou o jogo, senhores. Um a zero aí, sofrido. Um belo gol de Nikon Fader, mas aí... Tivemos essa grande partida. Camarões aí faria histórica, né. Fazer a história entrando numa semifinal. Terminou aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi um jogo mais truncado, mas teve alguns seus lances ali. Principalmente esse belíssimo gol de Nikon Fader. Com a curva bonita, um chute bonito, que ele bateu ali girando o corpo. Sem chances aí pra... Nosso amigo Peter Shipton. Aí de novo pra você por outro ângulo. Não dava, né. Não dava pegar. E aí depois, sei, tivemos ainda mais essa chance. Segundo tempo, foram mais raras as chances. Não tivemos tantas chances assim. Né? Aí já teve lances que a bola vai batendo em alguém e tal. Mas não... Em geral, a gente não teve, assim, grandes oportunidades no segundo tempo. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência de vocês, pelos vários comentários, pelos likes. Também no nosso Instagram, também. Eu vejo que a galera comenta bastante por lá. Obrigado e nos vemos no próximo, hein. Tô louco pra saber qual que vai ser o próximo. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL